Começou, hein? Estorme Sonoro! Estorme Sonoro! Estorme Sonoro aí, ó! Estorme Sonoro! Boa noite a todos! Estorme Sonoro fazendo uma live aqui! Com certeza que estamos sempre mantendo a... Cala a boca, foda-se! Agradecendo aí o pessoal que estiver assistindo aí, ó! Também agradecer o Gilmar aí, ó! Fortaleceu a da Emes Martins, lavanderia! Fortaleceu nós! Salve, Gilmar! Da Emes Martins, lavanderia! Salve, Gilmar! Vermelha! Tchau! 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 Esse caminho meio escuro Essa foi corpus pelo chão Agora é Um caminho de escuro Pra pegar tudo na mesma E bora 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 O que é isso? 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 Vamos! 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 Música 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 Música